Música Baixou a placa, largaram por ali Sacurando a frente Eeeeeeeeee No ramo número 45 Ele exerce que é vale, vale E ele vem na primeira perna do primeiro S Oficialmente A categoria dinossauro Calma em cara Mas contra o que é nosso E tem uns três E aqui em Gagoracuja E aqui em Gagoracuja E aqui em Gagoracuja E ele vai na curva maior A Cura da Manoza, Progresso! Paulo Ricardo, aqui em São Paulo, pessoal, se vai vendo! Vem uma reta curta por aí acelerando! Terceira, quarta, quinta, volta e espesa, potência na sua máquina! É Paulo Ricardo, mas para aí os marco pronto do Sul, Brasil! Ele vem na primeira perna aqui do outro oeste! Chega a sua máquina, atravessa, vai certinho, e siga o seu nofeio! Agora foi, acelerou de novo! Olha a posição da rua, que não dá, coloca a posição da rua! Mata a força da rua! Vai sozinho! A primeira volta é a trabalho! Ele vem aqui agora! É o segundo a volta aí! Vamos confirmar, vamos confirmar, confirmar! É ele, é o meu! É ele, é o meu! É ele, é o meu! A Raimundo foi festa! Essa foi a lista de ver, Comendo um curso de Rodovela Cross Para a primeira corrida oficial do ano Santos de 23 Já tem o que você fez Então, esse é o líder aí Vamos ver o que eu quero mais É o número 85, só eu É o número 85 da Santos de Vale Não é o preço, só é o solo recado, mas é o solo É o solo recado, só é o 43 Esse é o número 1 Está na primeira colocação, aqui na categoria de Nostal É o piloto que vem, pega Ainda bem, o outro Eder O Eder está ali na segunda colocação O final, esse é o 35 É o segundo da categoria Vai se preparando aí, também o segundo O Eder, o equilíbrio É o solo recado, Paulo É, e o Ederinho é o número 1 Oito, rendição da Abriel É o piloto forte, vai nos cair Colocação O segundo de慢慢, só O segundo de慢慢, só Vamos prazer na bala Eu vou com o Edson de Parrabalo nos mil e dez Deu até o set, um pão no presente Pouco, dois repente, né? Fecha de boiler, fecha de arma Acelerando, acelerando, vai até o final Agora, chegando a máquina no freio Mais freio, uma roça de terceira Vai acaba na próxima vez, vai Então, precisa mudar o final Ele é uma verdadeira máquina! É, os pilotos, eles são peterranos, tem muita exabilidade, muita experiência Aonde o líder da prova é o Farlo, ele vem da cidade de Paraná, ele tem o número 185 Vem trazendo o número 185, o F na segunda colocação, o F na segunda colocação O F na segunda colocação, o F na segunda colocação O F naados 8, ele vai ali, tentando buscar o segundo colocação O F na segunda colocação, o F na segunda colocação O F naوبião é o artigo, o So clearly da categoria, o F inoçado O Lila tá por ali, né Lila? O que é que o Lila? Ele na questão de trago, o Mac về Aí o Filoso da categoria, o F难 do War M RJ Ricional . . . . . . . Atenção, Ligento! Esse prebimento! O segundo vai ficar! Não vai ficar! E vai ficar lá! O segundo vai ficar lá! Eu sou o que Deus me livre! Opa! Aí sim! Isso é deterendo, cunhado! Isso aí sabe andar! Tem tudo pra passar a espação! Tem tudo, né? O terceiro colocado aí, ó! O terceiro colocado, o quarto número 8! É o terceiro colocado! É o piloto do final 8, o Edinho! Ele vem da cidade! É, o pessoal fala que ele é um rodapresa! O Edinho é um rodapresa, lá na cidade de São Gabriel! Mas aqui tá tudo bem, tá andando forte! Tá acelerando, tá na porta! Tá andando nas pontas por ali, o Edinho! E vai, ele начina pra vocês. Tem uma caralho! Aí, vem ele segurando uma galera ali ali, ó! Vem ali, por trás! Vai ir a varinha, vai ter vir na curva da lama! Na curva da lama! Um bem por fora! Quero ver ele que vem por dentro... Vem-se por aí, por vocês caras e por fora! Lera! Lera! E vai ali, no Então, então, meu irmão, se eu quero ver, vai embora. Um, outro, 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 na filha. Um, sete, sete, agora, eu quero ver. Vai embora, eu quero ver no super barrilho. Pega ele, barrilho. Aí, não dá pra brincar, meu irmão. Tô bem, tinto. Tô bem, tinto. Ah, não, 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 não. Tô bem, tinto. Tô bem, tinto. Tô bem, tinto a vencer. Oitenta e cinco, vai dar curta na última vez, entra na reta, olha o campeão, olha o campeão, olha o campeão, olha o campeão, é 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 o campeão. O campeão, é 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 o O evento de vocês, muito obrigado Parabéns Obrigado, Eder Lá de Cruzeiro do Paraná Veio e venceu Levou para o Paraná Para a cidade de Cruzeiro O troféu maior, categoria veterana É o melhor, parabéns A você Eder e todos os paranaenses Saúde 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 Saúde